bom aqui inicialmente pessoal vamos fazer um breve desenho tá para ajudar a gente tem aqui a nossa bateria que a gente tem o nosso resistor tá e aqui o nosso capacitor então temos o circuito desse tipo aqui aqui a fêmea que a resistência e aqui o nosso capacitor inicialmente como ele está descarregado ele vai se comportar como se fosse um fio comum Beleza então isso já ajuda você a calcular a resistência e lembra que a constante de tempo é dada pela resistência vezes a sua capacitância você pode obter a partir da capacitância a partir da constante tempo da resistência a sua capacitância Beleza segue essas duas dicas tá observa o comportamento do capacitor no início do circuito em t igual a zero e volta para cá se não conseguir tá bom bom então inicialmente nosso circuito vai ser dessa forma aqui né visto que o capacitor ele se comporta como um fio tá e aí para gente obter a resistência observa que corrente é a sua atenção sobre a resistência portanto a nossa resistência ela vai ser dada pela nossa atenção dividido pela corrente tá ou seja vamos vamos ter 110 dividido pela corrente que é um valor de 6,5 vezes 10 a menos 5 portanto a resistência vai ser dada por 1,7 Mega Ohms tá 1,7 vezes 10 a sexta Beleza e agora a gente vai a partir da constante de tempo né que é dada pela resistência pelo produto a resistência pela capacidade sobre ter a capacitância então a capacitância vai ser a constante de tempo dividido pela nossa resistência portanto a capacitância vai ser a constante de tempo que é 6,2 dividido por 1,7 vezes 10 a sexta Beleza e aí a nossa capacitância vai ser um valor de 3,6 micro Faraday's e ficamos com a letra C Beleza exercício bem prático né simples e envolvendo aí circuito do tipo RC Beleza